Voltei, deixei o comentário Botei também um Um cristal aqui, igual aquele rapper Implantei aqui um diamante na testa Olha só, que lindo meu diamante Quinta-feira, quatro batalhas inéditas Já chamei, pô, já chamei Quinta-feira Quatro batalhas inéditas no canal Um dia inteiro De batalha de Youtubers Batalha com Como é que é mesmo? Almozão Eu já chamei, eu já chamei Nota aí na sua agenda da Xuxa Quer dizer, agenda do Lucas Neto Tem que atualizar, né? Quinta-feira O dia inteiro De manhã até a noite Quatro batalhas inéditas Eu já chamei Vocês querem que eu faça o que? Invada a casa de uma pessoa Amarre ela, bota o microfone e fala Rima agora, porra! Rima agora que eu quero gravar meu vídeo pro YouTube Não é assim que funciona Mas é uma boa ideia Já chamei, peidou Se não for agora, pode ser depois E se for agora, não vai ser depois Por que não? Nada contra É só porque eu não assisti Nunca vi Só vi Dragon Ball e... Pokémon Medo do quê? Pelo amor de Deus, cara Eu tô chamando o maluco Eu já chamei ele Duzentas vezes Uma pessoa triste Uma pessoa triste Volto aos stories Que eu já falei umas três vezes Mas beleza Vou falar de novo Quinta-feira! Será? Será? Manda o currículo aí pra contato arroba muçulmano ponto com ponto br Música